Atenção passageiros do voo com destino à vida eterna, esta é a última chamada. Dirija-se à porta de embarque, número 7. Atenção passageiros do voo com destino à vida eterna, este é o desejo desta tripulação que desfrutem de um voo agradável, de seguida o piloto Edgar dará mais instruções. Caros passageiros, meu nome é Edgar González. Informo que este voo segue uma única rota, Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Vamos atravessar por algumas zonas de turbulência, mas tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Senhores passageiros, o meu nome é Pedro Dias, sou responsável pela tripulação de cabine. De seguida informaremos os procedimentos de segurança da nossa aeronave. Primeiro, aperte e ajuste o cinto de segurança para descolagens e aterragens. Lembre-se de manter os seus pensamentos negativos no modo avião durante todo o voo. Em frente ao seu assento, tenha a Bíblia com todas as instruções para a sua segurança. Em caso de turbulência, não se esqueça de abrir no Salmo 91. Mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, mas o nosso avião não cairá. A Bíblia é a sua máscara de oxigênio. Não se esqueça de compartilhar a verdade com aqueles que não a conhecem. Debaixo do seu assento, encontra os coletes salva-vidas. Encha-os com o amor de Deus, em caso de ataque do inimigo. Este avião conta com seis saídas de emergência. Duas na frente, fé e amor. Duas no centro, mansidão e benignidade. Duas na parte de trás, a paciência e a temperança. As luzes de emergência irão guiá-lo para a única saída, que é Jesus Cristo. Tenha um bom voo, não saia do seu lugar e seja fiel até ao fim. Senhores passageiros, estamos a aproximar-nos do nosso destino. As condições são totalmente favoráveis. Teremos uma vida sem tristeza, sem choro, sem pobreza. Livre de maldições. Senhores passageiros, lembre-se de que você não será capaz de aterrar na vida eterna, sem mudar a sua cidadania. Hoje você terá a oportunidade de fazê-lo. Não saia deste avião sem receber Jesus no seu coração. Não se esqueça de que, enquanto estiver neste avião, é para ganhar almas e fazer discípulos. Muito obrigado pela sua atenção. Caros passageiros, peço a vossa atenção para as informações importantes antes de aterrar. Fomos informados pelas operações que toda a sua bagagem foi deixada em terra. Riquezas, casa, os carros, o dinheiro. Portanto, na chegada ao nosso destino, você não terá que recolher a sua bagagem. Levará para o céu apenas as almas de ganhar nesta terra. Levará para o céu apenas as almas de ganhar nesta terra. Obrigado por assistir.